Boa noite. Quem ganha com a tecnologia agrícola e quem perde? A que necessidade atende a biotecnologia e quais suas consequências para o meio ambiente e a saúde? O questionamento é colocado por um cientista que está na linha de frente do alerta contra os rumos da agricultura industrial. Ele acha que essa questão ainda está marcada só por considerações econômicas e científicas e que, mais do que nunca, ela precisaria ser discutida sob o ponto de vista político e social. O Roda Viva entrevista esta noite o agrônomo chileno Miguel Altieri, considerado uma das maiores autoridades mundiais em agroecologia. Ele é professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e coordena o Programa de Agricultura Sustentável das Nações Unidas. Miguel Altieri veio ao Brasil através do consórcio Brasil-Estados Unidos em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável. Esse projeto envolve a Universidade da Califórnia, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade de Campinas e promove a formação de estudantes e professores na área de agroecologia. Autor de mais de 200 artigos científicos e 7 livros, Miguel Altieri concentra seu trabalho no controle biológico de pragas, ecologia agrícola e desenvolvimento rural sustentável. O professor Miguel Altieri é um crítico da visão dominante que se tem hoje sobre a agricultura. Para ele, a ideia da monocultura intensiva, orientada pela biotecnologia e pela lógica exclusiva do mercado, não faz sentido numa época com tantos problemas ambientais, energéticos e sociais. Ele diz que a moderna agricultura industrial se baseia em premissas falsas, que precisam ser expostas e criticadas, que a biotecnologia necessita um questionamento ético, e que a visão agrícola, baseada unicamente em motivação econômica, deve ser revista em busca de uma agricultura verdadeiramente sustentável, responsável com o meio ambiente e com a sociedade. O eixo do trabalho do professor Altieri é a agricultura que preserve os recursos naturais, que não use defensivos ou fertilizantes químicos, que conserve a fertilidade do solo, a qualidade da água e a biodiversidade, e que evite a contaminação de trabalhadores rurais e das pessoas que vão comer os alimentos. A agricultura orgânica ganhou força a partir dos anos 60, quando surgiram os primeiros alertas contra adubos químicos e agrotóxicos. O repórter Eco da TV Cultura, em sucessivas reportagens, tem acompanhado o crescimento do interesse do consumidor por produtos mais saudáveis, e as iniciativas de produtores que recorrem a práticas agrícolas, baseadas no manejo responsável do solo, no uso racional da água e no controle natural das pragas. Verduras, legumes e frutas, não tão grandes e vistosos quanto os da agricultura tradicional, mas produzidos como a natureza manda, trazem com a garantia de seus certificados uma qualidade importante. São livres de agrotóxicos e, por isso mesmo, saudáveis. No campo, além de vantagens econômicas e ambientais, a agroecologia, nos estudos do professor Altieri, também tem um outro significado importante. É a alternativa mais viável para a agricultura familiar e a saída para recuperar e ampliar um mercado de trabalho que foi estreitado pela agricultura extensiva e altamente mecanizada. Para entrevistar o professor Miguel Altieri, nós convidamos Pedro de Camargo Neto, doutor em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo e consultor em Comércio Agrícola. Jean-Marc von der Veid, diretor executivo da Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, a SPTA. Isabel Dias de Aguiar, editor assistente de Agribusiness do jornal Gazeta Mercantil. Maria Zumira de Souza, apresentadora do Biodiversidade Debate e coordenadora do quadro Biodiversidade Brasil, no Repórter Eco, aqui da TV Cultura. José Carlos Cafundó, editor do suplemento agrícola do jornal O Estado de São Paulo. Mohamed Abib, diretor do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E Wilson Schmidt, presidente da Associação de Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral, a Agreco, e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. O programa de hoje não permite a participação do telespectador, porque está sendo gravado. Boa noite, professor Miguel Tcheli. Boa noite. Queria começar por uma provocação direta. Nós temos aqui os dados de crescimento de 6,7% da renda do setor rural no ano passado. O setor exportou mais de 20% do que produziu, 8 bilhões, mais de 8 bilhões em soja, quase 30 bilhões no agronegócio, 122 milhões de toneladas de grãos. Tudo isso, nesse oceano aí de produtividade, resultados, negócios, a agroecologia não é o caminho. O que se conseguiu foi através de alta utilização de insumos, crescimento das áreas, mecanização, redução do trabalho no campo. Por que o senhor acha que o caminho tem que ser invertido, que tem que se mudar completamente para voltar para a produção em pequena escala? Bom, há várias razões. Primeiro, nos Estados Unidos as figuras que você está falando são as mesmas, mas quando você internaliza os custos ambientais e os custos de saúde da agricultura industrial, você vai encontrar que as figuras que você me deu em quanto a renda não são as mesmas. Se estima que, por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 8 bilhões de dólares é o custo ambiental do modelo agrícola industrial, somente por a utilização de agrotóxicos. E as externalidades em Inglaterra e nos Estados Unidos são, mais ou menos, se consideramos todos os custos, erosão, poluição por agrotóxicos, etc., 300 dólares por hectare por ano. Então, se você internaliza os custos, por exemplo, em Soia, no Brasil, internaliza os custos ambientais da grande monocultura, com todo o pacote tecnológico e seus impactos ambientais, a renda seria menos de 170 dólares por hectare por ano, calculado por um professor de Unicam, professor Ortega. Então, vemos que realmente, além de ser muito produtiva a agricultura, o problema é por quanto tempo e a que custo. Em Estados Unidos se desplazam da agricultura 219 agricultores por dia. Então, é uma agricultura muito eficiente do ponto de vista produtivo, mas do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista ecológico, não é rentável. E a pequena escala já se demonstrou, país tras país, que o total output, ou seja, a salida total de produção de um sistema de pequena escala, é muito maior. À vezes 500%, 700%, muito maior que a larga escala. E a renda, o profit, o lucro neto de uma propriedade de mais de 5 mil hectares em California, ou nos Estados Unidos, é aproximadamente 4 dólares netos, mentre que uma pequena de 5 hectares tem uma rentabilidade de mais de 100 dólares por hectare por ano. A única razão por que persiste a agricultura em grande escala, é porque é subsidiada mais de 20 bilhões de dólares em subsídios em Estados Unidos, os quais capturam o 10% dos agricultores mais grandes, capturam o 60% dos subsídios, por o lobby político que esses agricultores têm. E no Brasil, aunque eu não sou um experto em Brasil, sei que a agricultura também está subsidiada, não diretamente como nos Estados Unidos, mas através da pesquisa, através das economias de escala, etc. O custo ambiental existe muitas metodologias. Uma é através do que se chama a contabilidade de recursos naturais. Então, por exemplo, você pode estimar qual seria o custo da perdida de rendimento com uma taxa de erosão dada ao longo prazo, somente com um modelo lineal, não? E você pode calcular, não o custo da terra, nem a vida da terra, não se pode calcular, mas se pode calcular qual seria o custo que tem sobre a produtividade, a erosão ao longo prazo. Isso seria um exemplo. O outro seria, por exemplo, resistência a pesticidas por pragas. Quando você utiliza pesticidas ano atrás ano, já existem mais de 450 espécies de pragas resistentes a mais de mil insecticidas no mundo. E você pode também calcular, relacionar essa resistência com a perda de rendimento, debido a que os insecticidas não são utilizados. O senhor entende que nós temos um banco e nós estamos sacando um banco ambiental, estamos sacando vários grandes cheques sem fundo contra esse banco, está certo? Agora, como fazer essa reposição ou fazer esse equilíbrio, se nós temos uma agricultura já globalizada, com pessoas que não foram preparadas, digamos, ecologicamente, para atender a essa atividade econômica da forma como o senhor propõe? Bom, interessantemente, existem milhares de pequenos agricultores, agricultores familiares que já estão fazendo esse tipo de agricultura. Temos exemplos aqui também em Brasil, em América Latina, em geral, em África. Se considera que há mais de 10 milhões de agricultores, pequenos agricultores camponeses, que praticam a agroecologia. E, além disso, existem mais de 20 milhões de agricultores já que estão certificados orgânicamente. Então, já há uma base muito forte de agricultores, os quais estão demonstrando que podem conservar recursos naturais, colaborar para a segurança alimentária e também produzir benefícios múltiples, porque a agricultura agora se percibe como uma atividade multifuncional, que não somente gera produtos, mas que também gera serviços ambientais, turismo, preserva culturas, etc. Professor, Professor Alcieri, as experiências que, pelo menos, eu acompanho pelo mundo afora, algumas que eu visitei e outras que eu li a respeito, apontam para uma possibilidade de se modificar esse sistema convencional com alto uso de insumos químicos e agora também com biotecnologia. sem necessariamente chegar até a agroecologia. Eu sou um defensor da agroecologia, como o senhor, e tenho trabalhado com isso bastante, mas é bom lembrar que existem também mediações. Por exemplo, as experiências feitas, por entende, na Ásia, por entende, de redução do uso de produtos químicos na agricultura, não significou necessariamente que se chegou à agroecologia, mas também se conseguiu baixar-se bastante, na ordem de 60%, 70%, o uso de pesticidas. Pegando esse exemplo, como é que o senhor vê a possibilidade, que políticas poderiam ajudar a converter a agricultura convencional? Eu estou falando da grande, a pequena eu acho que é relativamente mais fácil, porque ela não tem necessariamente essa componente tão pesada de sujeição a esse pacote tecnológico. Agora, a grande propriedade, qual é o limite da possibilidade de conversão? Que políticas poderiam ajudar a isso? Agora, os avanços que você fala, Jean-Marc, de exemplos de transição à agricultura sustentável, com uma base agroecológica, manejo integrado de pragas, etc. São passos adelante em que se vai reducendo a utilização de agrotóxicos e vai tendo impactos benéficos, mas ainda não se chegou a um sistema agroecológico, que é um sistema diversificado, o qual é capaz de subsidiar seu próprio funcionamento devido à biodiversidade que está jogando papeles ecológicos para levar a cabo os processos necessários da agricultura, como o reciclaje de nutrientes, etc. Agora, existem exemplos de larga escala, na qual a conversão agroecológica foi feita. Temos exemplos em California, viñedos diversificados que não precisam de insumos externos, mas também há uma tendência da agricultura orgânica que está mantendo a monocultura e a substitução dos insumos, que está seguindo um papel mais ou menos similar à agricultura convencional. Agora, que políticas poderiam levar isto a uma conversão mais total? Seriam, por exemplo, políticas importantes, seriam, por exemplo, o que está sucedendo em países nórdicos, onde se está dando uma taxa por a utilização de pesticidas, onde os agricultores que utilizam pesticidas, tal como a gente paga uma taxa por fumar, tem que pagar, e esse dinheiro se torna a pesquisa, porque o que precisamos aqui é mais pesquisa para poder guiar de uma forma holística a transformação de estes sistemas a uns sistemas mais agroecológicos. Eu penso que políticas que fomentam, por um lado, a pesquisa, políticas, por outro lado, que fomentam mercados alternativos, por exemplo, as merendas escolares ou os mercados institucionais, como está sucedendo aqui no Brasil, é uma maneira de criar mercados especiales para fomentar este tipo de conversão. Mas, professor, pedindo desculpas aí aos meus colegas, vou insistir um pouco nesse ponto. A conversão da pesquisa, que eu acho que é um ponto essencial, tanto o senhor como eu participamos do CGIAR, Centro Internacional de Pesquisa de Agricultura, e vimos as dificuldades de se mexer com os paradigmas de pesquisa convencionais que vêm sendo aplicados já há pelo menos três décadas nesses centros e que se reproduziram aqui na Embrapa, se reproduziram em outros lugares. Quer dizer, essa mudança na pesquisa não é uma coisa tão fácil de fazer. Como é que o senhor vê, assim, os caminhos para esse rumo de mudança? Existem modalidades de pesquisa que agora são mais innovativas que é a pesquisa participativa, já que os pesquisadores se transformam somente em facilitadores de um processo social de creação, de inovação dos agricultores. A pesquisa pode ser feita por os agricultores com um apoio de gente das universidades, das ONGs, parcerias institucionais que podem apoiar esse processo. E através desse movimento de tipo horizontal, os agricultores hoje estão aprendendo uns de outros, como existe o movimento, por exemplo, campesino a campesino em Centro-América, onde as difusões tecnológicas têm alcançado níveis muito altos. Eu penso que não é a pesquisa tradicional, mas é uma pesquisa muito mais inovadora, participativa, em que os agricultores jogam um papel central no processo. Antes de passar adiante, eu concordo com isso, a gente faz isso, pesquisa participativa, mas eu sinto falta de uma pesquisa científica mais de base que desse suporte a esse trabalho. Eu penso que aí está o desafio grande, e há instituições, já vimos, acabamos de dar um curso com minha esposa para Embrapa, 60 pesquisadores de Embrapa em agroecologia. Ou seja, já existe o interesse por organizações como Embrapa, CEPLAC, em Bahia, etc., que estão tratando de mudar seus paradigmas para penetrar na agroecologia em seu trabalho. Das pequenas experiências genuínas que servem de alternativa e se multiplicam pelo mundo, para uma política pública, não tem pressa o mundo, o planeta ameaçado, diante de um modelo agrícola que compromete o solo, a água. Como é que faz isso de uma forma que atenda à necessidade humana hoje? Nós estamos ameaçados. Eu penso que sim. Eu penso que o planeta não só está ameaçado por o modelo industrial de agricultura que tem impactos ambientais muito grandes, mas também estamos ameaçados por o modelo econômico general que está generando uma série de impactos ambientais, incluindo o cambio climático, que é um processo que está derivado de essa atividade. Agora, as experiências pequenas que você fala, que ocorram no mundo de restauración, restauración ecológica, da agricultura, das forestas, o que precisamos fazer é escaloná-las. De que maneira nós podemos levar essas pequenas experiências, como a Greco, onde você trabalha, levar elas a que se multipliquem em miles de experiências. E para isso se vai precisar voluntad política, se vai precisar mercados alternativos, se vai precisar alianzas institucionales entre universidades, ONGs, organizações camponesas. Então, eu acho que não é preciso que cambie o sistema econômico para que estes mudanças a nível local se generen. E estes mudanças a nível local também estão impactando as massas de consumidores que estão adquirindo uma consciência de que manter uma agricultura sana vai ter impactos não só ambientalmente positivos, mas também socialmente positivos. Por exemplo, nos Estados Unidos, em Califórnia, o estado onde eu trabalho, as comunidades urbanas que estão rodeadas por a grande agricultura, não só têm mais problemas de tipo ecológico, mais problemas de tipo de saúde, mas também têm mais problemas sociais. Há mais desagradicção nessas comunidades, há mais problemas de divorcio das famílias, enquanto as comunidades do norte de Califórnia, por exemplo, em Mendoza, onde estão rodeadas de pequenas agriculturas, os centros urbanos são socialmente muito mais viáveis, com uma saúde social muito mais viável. Professor, em relação à questão da biodiversidade, quais são as perdas que estão acontecendo com essa mecanização da agricultura, com as monoculturas? Quais são as perdas irreversíveis para a biodiversidade? Bom, com a agricultura convencional da Revolução Verde, primeiro, com a expansão da monocultura, a despensa da floresta, mas toda a utilização de agrotóxicos e a mecanização criaram um impacto muito grande sobre a biodiversidade animal, vegetal e de micro-organismos. Existe um cálculo de quanto nós já perdemos? Não sei, não me atreveria a aventurar, mas diria que a nível mundial, a biodiversidade está em perigo, onde há uma taxa de extinção muito alta, mas não só se deu à agricultura industrial. Mas poderíamos dizer que a pérdida, por exemplo, de variedades autóctonas, de variedades tradicionais, de variedades de sementes criollas, aproximadamente há países onde já se perdeu 90% das sementes criollas por o avanço das sementes melhoradas. O que são as sementes criollas, professor? Para quem não está acostumado com esse termo, o que são as sementes criollas? As sementes criollas são sementes que co-evolucionaram com grupos indígenas ou grupos camponeses, sementes, que basicamente foram adaptadas e manegadas por estas gente seleccionadas para ter certas características, como por exemplo resistência seca ou productividade abaixo de ambientes marginais. Ou seja, são variedades que foram desenvolvidas por culturas particulares e que estão adaptadas a ambientes particulares e que foram reemplazadas por variedades melhoradas porque os governos não só impulsaram através da pesquisa, mas através da extensão com créditos especiales que foi criando o que se chama a erosão genética. Então, isso sim se sabe que houve um impacto muito grande. Agora, o problema que se presenta com a segunda revolução verde, que é a biotecnologia, é a contaminação deste material genético através do fluxo genético. E esse é um processo absolutamente irreversível. Professor Miguel, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é basicamente a agroecologia e no que ela é diferente da agricultura em si. Quer dizer, o que é a agricultura convencional, não aquela da alta mecanização, etc., mas sei lá, o que os nossos avós faziam, pode ter de diferente em relação à agroecologia. A agroecologia é uma ciência que provee métodos e também princípios para estudiar, para diseñar e manejar os sistemas agrícolas com uma base ecológica, é a dizer, imitando como funcionam os ecossistemas naturales, ou seja, também pode diseñar sistemas agrícolas, porque os sistemas agrícolas, no fundo, são sistemas naturales modificados, mas que se ríen por as reglas da natureza. Então, com a agroecologia, você pode aplicar esses princípios ecológicos para diseñar, para manejar estes sistemas agrícolas. Mas também estes sistemas agrícolas têm uma função, certo, de alimentar a gente, e, por tanto, há fatores sociais, fatores econômicos, fatores políticos que entram em consideração. Então, a agroecologia é uma ciência holística que nos permite entender todos estes fatores, integrar estes fatores, de maneira de criar uma agricultura que seja lucrativa. Para fazer uma caricatura, se amanhã o mundo inteiro fosse alimentado por máquinas, quer dizer, se toda a produção agrícola fosse mecanizada, para a agroecologia isso não é um bom negócio. Não, o que acontece é que essa agricultura de monocultura, de larga escala, mecanizada, não se rige por princípios ecológicos. Ela é subsidiada com a tecnologia externa porque carece dos mecanismos ecológicos para poder produzir. Então, você pode produzir, mas por quanto tempo e a qual custo? Os sistemas agrícolas norte-americanos, hoje, já as curvas de rendimento alcançaram seu limite máximo, alcançaram o que se chama o ponto dos rendimentos decrescentes, está caindo a produção. Por quê? Porque se está minando a base dos recursos naturais sobre os quais a agricultura se sustenta, que é a biodiversidade, o solo, o água, se estão minando os recursos. Então, precisa subsidiar até o ponto em que o sistema se quiebra ecológicamente e já não funciona mais. Então, a agroecologia o que está comprometida é uma ciencia que se compromete com um modelo de agricultura que é socialmente justo, que é productivo, que é económicamente viable e que é culturalmente aceptável. E por isso que a agroecologia hoje encontra um eco muito grande em países como Brasil entre os pequenos agricultores, os agricultores familiares, que jogam um papel muito importante. Na América Latina, o 80% dos agricultores são pequenos agricultores e que têm um papel muito importante na segurança alimentária. O 80% do milho, 60% do feijão, 60% da mandioca, de batatas, são producidas por a pequena escala, por os pequenos agricultores, que têm um papel muito importante como eu dizia, não só na segurança alimentária, mas na conservação do que se chama agrobiodiversidade, que é a base genética para desenhar esses sistemas. Eu não quero entrar na polêmica, mas essa agricultura convencional tão criticada foi a também que reduziu o custo dos alimentos de uma maneira muito forte. Pela resposta que o senhor deu ao Jean Marques, ficou claro que o que a gente precisa é mais pesquisa, mais tecnologia e mais progresso científico. Acho que não menos. E fazer isso de uma maneira mais ampla, não uma abertura de visão, enxergando o que tem de bom, o que tem de ruim, o que foi feito de exagero. Mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor, eu li, nos foram distribuídos alguns textos e eu vi, o senhor é um crítico à questão do transgênico, à questão da biotecnologia e o senhor coloca muito bem que o senhor entende que isso aí foi uma tecnologia utilizada por empresas transnacionais visando o lucro e que, portanto, era uma... Agora, no caso do Brasil que tem uma Embrapa, que é uma empresa pública, que não visa o lucro e que pode ter uma direção política, portanto, visando o bem da sociedade, deve ter isso, a biotecnologia deve ser um investimento da Embrapa ou o senhor vê mesmo no caso da Embrapa, a biotecnologia não tem seu papel? Bom, primeiro que nada, os alimentos são baratos não porque a agricultura seja eficiente, mas porque tem uma política de cheap food, de alimentos baratos. Que é uma vantagem para a população de baixa renda? É uma vantagem, mas não é uma vantagem para os pequenos agricultores. Então, o que temos que encontrar são preços justos para a agricultura e subsidiar aqueles grupos que não podem adquirir alimento através de outros processos como emprego, etc. mas não podemos estar penalizando os agricultores com pequenos... Agora, hoje em dia, seja minoria. Também acho que não é penalizar ninguém, mas hoje em dia, a população urbana, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é muito grande e tem uma demanda por alimentos de baixo custo. E a população é grande nos centros urbanos porque em países como o Brasil houve 40 milhões de pessoas que foram desplazadas. 100 milhões. 100 milhões de pessoas desplazadas por um modelo de agricultura industrial. Então, é um ciclo vicioso, não? Por isso é que tem que revitalizar a agricultura familiar. Em minha opinião, aunque eu sou um convidado neste país, não posso intrometerme em assuntos internos, mas eu acho que a reforma agraria seria uma solução porque é muito mais barato para um país fazer reforma agraria que manter os pobres nas cidades com todos os problemas sociais associados com isso. Mas, indo para a questão da biotecnologia que você estava perguntando, não conheço bem a situação de Embrapa, mas, desgraciadamente, os sectores públicos, eu não sei, em Brasil, mas em outros países, minha universidade de California, minha universidade pública, já foram penetradas por as multinacionais, começando a esglar a pesquisa na direção da biotecnologia. E isso, para mim, eu acho que é muito perigoso. Eu penso que é muito importante que mantemos os espaços públicos, os pocos espaços públicos de pesquisa livres de pressões de multinacionais porque o sector público deveria ser o sector que faz pesquisa em aqueles sectores que não faz o sector privado. Perfeito, concordo, senhor. Então, eu não sei se Embrapa, por exemplo, que eu sei que Embrapa tem uma linha de pesquisa em biotecnologia. Eu não sei até que ponto essa linha de pesquisa é uma linha de pesquisa determinada por o sector público ou há influencias de certas multinacionais que estão orientando a pesquisa. Eu não conheço... E parceria, inclusive. Tem parceria, inclusive. Não, mas a Embrapa, hoje, poderia ser livre dessa influência. E deveria. E deveria. E deveria mesmo antes. É o problema é que... Agora, a questão da biotecnologia, tem espaço desde que ela seja livre ou se imagina que ela sempre será sofrer influência? Então, não adianta fazer. Bom, e eu penso o quê? Eu pergunto, professor, só um... Pois não, já. Rapidamente. Professor Miguel, eu acho que a pergunta do Pedro é bastante importante. Na verdade, de minhas discussões com os amigos da Embrapa, eles sempre falam dos transgênicos do bem. Quer dizer, como os transgênicos das multinacionais são os transgênicos do mal, os transgênicos da Embrapa são os transgênicos do bem. E, de fato, pela lista das pesquisas que eu conheço, que eles estão fazendo, elas são dirigidas para preocupações bastante específicas, inclusive, da agricultura familiar. pesquisa feijão. São pesquisas feijão, são produtos, grosso modo, você pode dizer que estão por aí. Mas a minha pergunta não é sobre o objeto da pesquisa em si, mas sobre o quanto a Embrapa depende do conhecimento e das patentes das empresas multinacionais para fazer a pesquisa que faz. Porque até onde eu... Eu queria que o senhor me respondesse a essa pergunta. Até onde eu sei, todas as tentativas de pesquisa independente que foram feitas no mundo terminaram presas ao fato de que elas estavam sujeitas a processos de propriedade intelectual que estavam na mão de quatro ou cinco multinacionais. Que é o caso do Arroz Dourado com o centro de pesquisa dos laboratórios lá de Zurique que indicou esse fato. Isso aí, você acha que seria um problema para a Embrapa esse tipo de questão? Bom, absolutamente. Primeiro que nada, eu não estou em contra dos avanços da ciência. Eu penso que a biotecnologia, a engenharia genética são avanços muito importantes mas que têm que ser guiados por uma visão muito mais holística, mais ecológica, de maneira de que não se creem problemas de minimizar as externalidades. O problema que existe com a biotecnologia é que havia uma evolução do que nós chamamos a ciência pública a a ciência privada. Por quê? Porque todas essas inovações tecnológicas estão patentadas e protegidas por o que se chama direitos intelectuales de propriedade. Então, em Embrapa pode encontrar, por exemplo, um feijão que seja resistente a a seca. Pode encontrar um gen que coloca no feijão que pode vir de uma rana ou pode vir de outra planta, o que seja. O problema é que quando você tem que introducir essa inovação, esse gen, no feijão, você tem que introducir o que se chama um construct, que são outros genes que são complementares, como marcadores, como outros, então, esses genes estão todos patentados. Não existe nenhuma tecnologia associada, complementaria, que não está patentada. E eu tenho entendido que Embrapa encontrou esse problema. Quando quisieron desenvolver um mamão resistente a virus e estavam prontos a liberarlo, lhe cairam 40 patentes em cima porque estão patentadas toda a tecnologia associada. a não ser que Embrapa, as instituições públicas, entrem em uma negociação sobre os royalties com as multinacionais, eles não podem liberar. Não podem liberar. Façam pesquisa e venham patentear de outro lado. Sim, mas o problema é que... No fundo, nós estamos atrasados. Desenvolver novos métodos. Novos métodos. Nós estamos atrasados na biotecnologia. Sim, o problema é que temos que entender que os avanços biotecnológicos não estamos em contra deles. Por um lado, há um controle dessa tecnologia, o qual você diz que tem que superar através do aparato público, mas por que precisamos de biotecnologia? Se existem alternativas. Você não precisa... O progresso científico que está aí que pode... Por que ser contra o progresso científico? Não, não é contra o problema científico, é contra o progresso científico reduccionista. Porque o que sucedia antes era que era um gen, era um pesticida contra uma praga. Isso causou muitos problemas, toda essa visão unilateral, reduccionista. Hoje é um gen contra uma praga. É o mesmo enfoque reduccionista. Quando você... O que tem que entender é que as pragas ou as deficiências de nutrientes são nada mais que síntomas de que os processos ecológicos do sistema não estão funcionando bem. O que você tem que fazer é parar de atacar síntomas e tratar as causas fundamentais. Por que existem pragas na agricultura? Por as monoculturas. São susceptíveis a as pragas por homogeneidade genética, porque não têm inimigos naturais, insectos benéficos que controlam. Então, o que nós fazemos na agroecologia é tratar de criar sistemas que são imunes a as pragas através dos processos ecológicos, como, por exemplo, a diversificação. Professor Miguel, eu tenho uma pergunta sobre os transgênicos, mas num contexto um pouquinho mais amplo. Que na verdade se usa como argumentos a transgênia para medicina, para terapias médicas, a transgênia para a produção de feijão, alimentar os pobres, os famintos, mas que na realidade o que nós temos até agora, transgênia, apenas dois tipos de plantas transgênicas. Plantas transgênicas resistentes a herbicidas, que são monoculturas, como a soja, ou plantas transgênicas sintetizantes de toxina de uma bactéria para matar a praga do milho. Então, esses são os dois casos que nós temos. Nenhum dos dois casos trata-se de alimentação de pobre. Nenhum dos dois casos trata-se de terapias e produção de medicamentos. Mas se usa o discurso de medicamentos, se usa o discurso de feijão de Embrapa para, na realidade, empurrar para dentro do Brasil produtos patenteados e sementos patenteados de multinacionais. Então, a minha pergunta é, olhando para a agricultura a partir da Segunda Guerra Mundial para cá, sem dúvida nenhuma, ela foi acompanhada por grandes avanços científicos. Mesmo na área da genética, mesmo na área da engenharia genética, mesmo na produção de plantas transgênicas. Também foi acompanhada por grandes outros avanços científicos com a agroquímica, síntese de moléculas tóxicas, com os organos sintéticos, tóxicos, mesmo na área científica da nutrição animal, enfim. Só que esses avanços científicos todos que caracterizam a agricultura moderna, principalmente a agricultura em grandes áreas de monoculturas, são ciências pontuais. E não há nenhuma interação entre essas ciências pontuais. Exatamente por isso nós estamos no caminho da não sustentabilidade. E por isso nós estamos perante essa situação crítica e por isso temos cálculos inclusive do custo ambiental que está sendo calculado por diferentes países com modelos diferentes de cálculos, mas enfim. Hoje aparece a agroecologia nos últimos tempos com a sua visão holística, na realidade, na busca da sustentabilidade. Só que essa busca da sustentabilidade ela vem na contramão em termos de interesse empresarial. Então, sem dúvida nenhuma, o que se fala de agroecologia, dessa visão global e holística para fazer uma propriedade qualquer, ou pelo menos uma região qualquer, se torna autossustentável, fica sem aquela dependência de entrada de insumos e de produtos. A minha pergunta é, qual é a possibilidade desses dois conceitos, a agricultura empresarial e a agricultura que tem essa visão holística, ecológica, humanística, social, qual é a possibilidade para que essas duas tecnologias, esses dois blocos de ciências possam conviver juntos pelo menos por algumas décadas até o mundo sair desse caos de exclusão social que nós temos hoje? Bom, professor Javid, eu acho que, como eu plantei inicialmente, a agroecologia é uma ciência que se pode aplicar a qualquer escala, se pode aplicar a larga escala, temos exemplos dos Estados Unidos de diversificação de sistemas onde se pode manegar esses sistemas com tecnologias de agricultores familiares, que são os que generam a segurança alimentar, por suposto que a agroecologia tem aí um papel muito importante que jogar. Agora, eu não penso que a agroecologia possa ser compatível com um modelo industrial de agricultura empresarial controlado por multinacionais patentado. Isso estaria em contra dos principios da agroecologia e só basta mirar a experiência da Argentina para que você vea que o modelo industrial basado em transgênicos não é um modelo que vai servir a Brasil. Por exemplo, na Argentina se triplicou o área de transgênicos em cinco anos, mas a despensa é de 60 mil agricultores, porque se cream economias de escala, sobre todo quando está associado aos transgênicos, a soia transgênica com o Roundup, que é o glifosato, com as colideiras, as maquinarias, cosechadoras, colectadoras, colectaderas e também o plantio directo. Então, você tem que ter uma escala para poder competir com os agricultores, como sucedeu em California nos anos 80, quando saiu a colectadera de tomates, que se você tinha menos de 140 acres, você não podia competir com os agricultores de mais de 140 acres, porque se crea uma economia de escala que favorece isso. E, então, eu penso que claramente o que está beneficiando este modelo industrial é um setor particular e que realmente excluye o resto dos agricultores. sobre agricultura orgânica. O que se tem passado para a opinião pública é que a agricultura orgânica está atendendo à exigência de um público de alto poder aquisitivo. Quer dizer, a sua proposta é que se fosse distributiva a agricultura orgânica. E o que se acontece na realidade é que se atende apenas àquele público exigente, ao público que não quer tomar agrotóxicos, etc. Quer dizer, como é que nós vamos fazer essa interação entre a produção que precisa de ser de larga escala, que a grande ameaça é a fome, nem o ambiente, não é isso? A coisa mais emergente é a fome e manter esse tipo de agricultura sem agrotóxicos. O problema emergente urgente, como se diz, é a fome, mas a fome não está relacionado com a falta de alimentos. A fome está relacionada com o fato de que existe mais de um bilhão de pessoas no mundo com menos de um dólar ao dia, em que o 70% da produção de grãos está dedicada para a alimentação de gado e que os países com mais fome, por exemplo, na África, são netos agroexportadores. Então, eu acho que o problema da fome tem que solucioná-lo mais por um lado de políticas distributivas, com reforma agrária, etc. Sim, mas quando se dirige a alimentação para o animal, nós estamos dirigindo para o ser humano. Sim, mas os sectores mais pobres não têm acesso à proteína animal, pelo menos na África e na Ásia, não? Não, não tem. Não tem. Então, a alimentação animal de seus grãos beneficia... Por exemplo, Brasil, Argentina, producen toneladas e toneladas de soya não para alimentar o gado de Brasil nem da América Latina, mas o gado de Europa. E da China. E da China, que estão mudando também seus hábitos. Mas, indo a sua pergunta, que é muito interessante, eu acho que tem que fazer uma distinção importante entre agroecologia e agricultura orgânica, porque a agroecologia, como falamos, é uma ciência que promove certos princípios. Se a agricultura orgânica, que é um sistema de produção que proíbe certos produtos e permite outros, segue os princípios agroecológicos, então tem uma base agroecológica. Desgraciadamente, a agricultura orgânica foi apropiada também por grandes interesses que ven uma janela econômica porque tem um preço mais alto. Então, em Califórnia, por exemplo, o 2% dos agricultores orgânicos concentram o 50% da economia generada por a agricultura orgânica e, por tanto, está repitindo os mesmos patrones da agricultura convencional que a agricultura orgânica supostamente deve criticar. Os agricultores orgânicos, em geral, não tratam melhor os trabalhadores em Califórnia que os agricultores convencionales. Então, desde o ponto de vista social, a agricultura orgânica replica os mesmos problemas da agricultura convencional. Agora, também existe uma agricultura orgânica que é elitista porque os mercados privilegian um sobreprecio que posee somente um grupo de consumidores consumir, e não só nos Estados Unidos, mas também nos outros países. O sobreprecio é pela escasez. Por um lado, pela falta de produtividade desse produto. Mas é possível oferecer uma refeição? Nós oferecemos, a Greco oferece na merenda escolar, a 34 centavos a refeição, onde tem produto animal e vegetal. Em larga escala e na proximidade, na entrega direta do agricultor organizado ao consumidor, e o mercado institucional é um consumidor, organizado, nós podemos criar uma perspectiva nova de produção de segurança alimentar, onde o saber e o sabor de cada povo, de cada região, possa estar criando essa perspectiva diferente. Por isso, eu insisto na história de modelos genuínos, que se constitui a partir de outra base, a partir de outra relação, de redefinição do espaço urbano e rural. Mas é um longo caminho. Mas as múltiplas experiências estão acontecendo simultaneamente no mundo. acho que a questão que a Isabel colocou é realmente interessante, porque a lógica da agricultura orgânica, onde ela se desenvolveu em primeiro lugar, que foi nos Estados Unidos e na Europa, ela é, de fato, o esforço de se aproveitar de um mercado de nicho, um mercado especial de alto poder aquisitivo. E essa lógica foi gerando uma certa perversidade, porque a cada momento que você tem um aumento de demanda, por exemplo, crise da vaca louca na Europa ou da salmonela, houve um enorme afluxo de novas demandas de consumidores que queriam consumir orgânico. A cada um desses aumentos de demanda, claro, há uma resposta de novos agricultores querendo entrar nesse mercado, já que é um mercado promissor. As regras de conversão vão sendo apertadas cada vez mais. Na verdade, existe uma lógica de quem está dentro, está dentro, quem não está, não está. Por isso que nós temos lutado aqui no Brasil para não se prender muito nessa história de vender com selo orgânico. A gente disputa o mercado normal. Isso é competitivo. Isso é o que eu queria colocar. O que o senhor acha dessa questão do selo? Acho que isso é uma coisa interessante, porque a questão de mercado, a gente tem aqui o selo para certificar a produção especialmente para vender para fora. O que o senhor acha disso? Eu penso que, por exemplo, o caminho que está descrevendo Wilson, o caminho de buscar mercados alternativos, os mercados institucionais, por exemplo, pode ser um ponto de entrada para democratizar este processo. Só para esclarecer, hospitais, escolas, corpos de governo, compras de região, de prefeituras, etc. em que abre um mercado a estes agricultores orgânicos de pequena escala que são seguros, que lhes obriga a organizarse porque têm que entregar quantidade e qualidade em forma continua e é um ponto de entrada para vitalizar essas economias. Eu estou na Greco e vi as experiências que estão aí emergindo, que são muito importantes e que poderiam explotar-se a nível do país em geral. assim como são os mercados diretos, as feiras e outras modalidades alternativas que lhes dão não só uma alternativa de mercado, mas começam a criar uma relação muito importante entre consumidores e produtores de maneira que a sociedade valore a agricultura não só como produtora de alimentos, mas como um serviço que tem multifunções do ponto de vista ambiental, social, etc. Eu sei que o senhor tem várias experiências coletadas ao longo do continente que demonstram de alguma forma ou exemplificam essa teórica vantagem da produção com base agroecológica em relação à produção convencional. Eu queria que o senhor citasse algumas aí. Que tipo de experiência, onde é que isso acontece, qual é o pulo do gato, como se dizia aqui no Brasil? Um dos pontos fundamentais para desenvolver uma agricultura que ajuda aos pobres, rurais, na América Latina temos 73 milhões de pessoas pobres vivendo nas zonas rurales, é produzir o alimento onde estão os pobres. A Revolução Verde tentou fazer isto, mas não conseguiu fazer isto, porque basicamente marginou aos pequenos agricultores e não chegou onde estão os mais pobres, que são os sistemas marginais, nas zonas marginais, nas laderas, nas zonas do nordeste, por exemplo, Brasil. Então, a agroecologia aprobou, que é ser uma herramienta muito efectiva para aumentar a produção de agricultores pobres através do mundo. Existe aproximadamente um estudo que se fez com um colega em Essex, o professor Preti, onde se calculou, se observaram 208 projetos agroecológicos, iniciativas agroecológicas no mundo, onde aproximadamente 10 milhões de famílias foram beneficiadas, incrementando sua produção em 30 milhões de hectares, sua produção em 50% a 100%, apenas utilizando tecnologias agroecológicas, sem insumos externos, sem transgênicos, fertilizantes, apenas o reciclaje de seus sistemas, de sua biomasa, de seus nutrientes e a diversificação dos agroecosistemas. Agora, isso se logrou com um 5% do orçamento que se dá, por exemplo, na instituição como Embrapa, que tenho entendido que está entre os 300 e 400 milhões de dólares. O que está demonstrando a agroecologia é que não somente pode incrementar dramáticamente os rendimentos em condições marginais sem insumos externos, mas também pode fazer de forma muito mais eficaz do ponto de vista da pesquisa e da extensão, porque o retorno por a inversão em pesquisa é muito mais eficaz. Então, eu penso que em um país como Brasil ou em países latino-americanos é muito importante que nós apostamos pelo enfoque agroecológico para solucionar os problemas da pequena agricultura e da agricultura camponesa e familiar, mas isso não significa que também não se possa aplicar para a grande agricultura para que esta agricultura não tenha o impacto ambiental que está tendo hoje em dia. Mas não é uma coisa que se faz propriedade por propriedade, quer dizer, não é algo que se aplica e diz, ah, vamos no sítio do seu fulano aqui na região, mas sempre é necessário haver algum tipo de organização e de rede. Sim, há muitas modalidades, por exemplo, nos 80 se fazia muito trabalho com a creação de centros de demonstração onde os agricultores se treinavam, hoje se trabalha muito com redes horizontais de agricultores que eles mesmos vão aprendendo uns de outros diseminando estas tecnologias, estes principios, então há muitas modalidades, todo o processo tem que ser muito participativo de maneira de que se produzca esta difusão tecnológica em forma efetiva e massiva. Professor, eu conheço essa pesquisa da Universidade de Essex, do professor Jules Priti, e de fato ela aponta esse resultado que o senhor indicou, quer dizer, de aumentos de 50% a 100% de produtividade de uma série muito ampla de produtos. Agora, a base de partida dessas experiências eram produtividades muito baixas, porque eram setores marginais, etc., o que não tira o valor, você está partindo de uma produtividade baixa, mas você está dobrando, portanto, para quem está produzindo, é um resultado interessante. Mas o que eu queria trazer é uma outra coisa, há outras experiências que mostram, as mais avançadas, que você tem resultados de produtividade competitivos com a da agricultura convencional. Isso aí você teria também... Bom, há experiências já na agricultura comercial. Em Estados Unidos existe um estúdio de um professor da Universidade de Missouri, que é um economista, que demuestra que a agricultura orgânica, a média de produção da agricultura orgânica é 90% da agricultura convencional. Agora, é interessante, porque a agricultura convencional... 90% de produtividade. é 10% menos que a agricultura convencional. Imagine. É interessante que a agricultura convencional recebeu 50 anos de apoio, de pesquisa, por instituciones como o USDA, as universidades, todo o sistema Land Grand University, todo o sistema universitário, e somente pudieron incrementar sobre os orgânicos 10%, porque esse 90% dos agricultores orgânicos é o produto não da pesquisa, é o produto da inovación dos agricultores. Agora, há outros exemplos onde a pesquisa participou, onde os rendimentos são mais altos, não só competitivos, mais altos que na agricultura convencional. Ou se houver uma política pública para a agricultura familiar, nós teremos um rendimento muito mais significativo em termos de quantidade e qualidade de alimento. Imagina você que você agora invierte 50 anos de pesquisa com organizações tipo UBRAPA ou EMATER ou EPAGRI na agricultura orgânica para pequenos agricultores ou para grandes agricultores. Nós estaríamos muito, muito mais avançados com a agricultura produtiva, mas que também seja ambientalmente sana e socialmente justa. Professor, se eu ver algum lugar hoje no mundo, digamos, a China, que possa ser um ambiente propício para o desenvolvimento dessa agroagricultura em contraposição àquilo que acontece nos Estados Unidos da agricultura convencional e altamente mecanizada. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é a questão do custo do alimento para as pessoas que foi levantada aqui pela Isabel. Como é que vamos fazer essa equação dar certo? O senhor quer proteger o pequeno agricultor para que ele tenha renda, mas o consumidor também precisa ter acesso a esse alimento. E como fechar essa equação? Bom, primeiro que nada, a China não creio que vai ser um campo muito fértil para fazer isso porque eles estão... A China, por causa... Eles têm uma tradição de... há uma tradição, há um setor tradicional da agricultura que mostrou ser muito e de pessoas que vivem lá. Mostrou ser muito eficiente, mas a China, desde o ponto de vista gubernamental, se está movendo muito na direção da agricultura industrial transgênica, e a China, eu acho que vai ser uma peça muito importante a nível mundial porque com suas demandas de proteína, vai começar a desequilibrar um pouco o que acontece no resto do mundo. A dieta dos chinos está mudando e isso vai ter repercussão a nível internacional que vão ser boas e malas, boas para alguns e malas para outros. Agora... A pergunta é onde? Que país? Eu não sei se a China, mas a Hungria... Você mira Cuba, por exemplo. Brasil poderia ser? Brasil... Brasil há setores, mas Cuba, por exemplo, miremos o que acontece em Cuba. Cuba, em ano 89, tinha uma agricultura... Antes da 89, Cuba tinha uma agricultura como a União Soviética, mecanizada, subsidiada, etc. E de pronto, quando cai o Bloco Socialista, Cuba se enfrenta a uma 80% de caída de fertilizantes, pesticidas, maquinaria, petróleo. A diferença é que Cuba tinha o 2% da população da América Latina, mas o 11% dos cientificos. E todo esse aparato de capital humano se utilizou para criar alternativas debido a que não tinham outra possibilidade. E Cuba ouve, depois de haver caído a niveis de nutrición, sendo um país com maior nutrición na América Latina, caiu a niveis de tipo Haiti, hoje já se recuperou justamente com os avances desta proposta, com um aparato de pesquisa muito ativo e de extensão muito ativo. E eu penso que Brasil tem exemplos bastante interessantes a nível da pequena agricultura. E se me leva uma pergunta, professor Miguel. Que também estão dando isto. Então, que acontece? Que nós queremos proteger os consumidores e queremos proteger os pequenos agricultores. Mas a primeira medida para proteger os pequenos agricultores é que nós temos que evitar o dumping do norte. Porque se você mira exemplos em México ou se mira exemplos em Haití e em outros países, um dos grandes problemas da globalização é justamente isto, que a sobreprodução de países como Estados Unidos entra em países pequenos a um custo mais baixo do que podem produzir os pequenos agricultores desplazando masas de agricultores como passou, por exemplo, em México, onde os agricultores que são centros de origem de maiz, hoje não podem competir com o maiz que tem nos Estados Unidos que é sido subsidiado, e o milho, e o custo da tortinha que é o alimento básico da população de México que supostamente irá ser mais barato ha subido porque está em mãos de algumas empresas que controlam esse mercado. Aí eu, professor, não é uma pergunta mas eu estive no governo passado e tive a felicidade de iniciar os dois maiores processos anti-dumping, um contra os Estados Unidos e um contra a Europa que estão correndo na OMC, um contra o dumping de algodão que os Estados Unidos fez no mundo inteiro e prejudicou muito o Brasil e um contra o dumping de açúcar que a Europa continua fazendo. Isso aí foi trabalho nosso lá naquele tempo. Acho que é uma grande questão que já devia ter sido resolvida há muito tempo. Não sei por que se demora tanto que todo mundo está o consenso inútil. Todo mundo concorda que deve acabar e não acaba. Professor Miguel, já que o primeiro alvo target da agroecologia é o pequeno agricultor e nós sabemos que entre a ciência e o pequeno agricultor há uma distância muito grande que exige necessariamente a presença do governo, do Estado, seja em termos de planejamento de uma política agrícola de produção de alimento, uma política de apoio ao pequeno agricultor, ou até para garantir escoamento de produtos, encaminhamento de produtos para diferentes projetos sociais ou instituições, como foi dito agora há pouco. Até que ponto a presença de uma política governamental torna-se fundamental para dar sucesso à bioecologia? E se existe essa necessidade? Conhece alguns países onde o governo já tomou frente, já participou, já foi parceiro para a implantação de algum programa de agroecologia que deu certo? Eu penso que é muito importante o que você está falando e que tem que haver um apoio do aparato público, mas também os agricultores organizados, que já estão muito organizados neste país, como via campesina ou o Movimento Pequeños Agricultores, incluso o MST tem uma política, o MST tem uma política sobre agroecologia, tem que participar também no processo da decisão das políticas, ou seja, tem que entrar em um diálogo de maneira de que as políticas do Estado de pesquisa, de extensão, refletem e são relevantes para os agricultores, refletindo suas necessidades e suas opiniões. Eu sou partidário de que os agricultores entrem nas entidades de governo também com suas ideias para criar uma agenda de pesquisa. Eu acho que os exemplos interessantes de políticas agrárias que han fomentado a agroecologia, alguns exemplos foram aqui em Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando EMATER em os tempos de que estava o PT em poder, EMATER criou uma política agraria que mobilizou ao Estado em favor da agroecologia dos pequenos agricultores, capacitando agricultores e levando uma série de atividades. Agora, na Europa existem políticas precisas para incentivar a agricultura orgânica de pequena escala porque se percibe que essa agricultura vai ter um efecto multifuncional, promovendo outras atividades econômicas e sociais no campo, e creio que esse é um exemplo interessante. Inclusive surgiram várias cooperativas de pequenos agricultores que se uniram juntos em Rio Grande do Sul e tiveram uma grande produção a partir dos princípios da agroecologia, inclusive. Eu vou discordar um pouquinho, mas talvez seja uma questão secundária na nossa mesa redonda aqui. Eu tenho um pouco a sensação de que, pelo que eu conheço da experiência do Rio Grande do Sul e dos esforços desse governo e até dos esforços do governo anterior, que em algumas questões também se moveu nessa direção e a gente, enquanto organização não governamental, nós temos participado dos conselhos de desenvolvimento rural no governo anterior e nesse governo, eu tenho um pouco a sensação de que vai ser mais complicado virar esse processo. A mudança de política frequentemente não se dá apenas porque você define uma lei ou define um programa ou os chefes do programa mudam, você tem toda uma cultura institucional que não é tão fácil de mudar. Então, só para dar um exemplo rápido, que até que seria interessante comentar, a decisão do PRONAF, por exemplo, que o PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, criou, o ano passado, uma linha de financiamento para financiar a transição da agroecologia, os agricultores queriam fazer a transição da agroecologia. Foi objeto de uma longa negociação de várias organizações, como a nossa, organizações de agricultores, como a CONTAG, via campesina, etc. Na prática, isso resultou relativamente pouca coisa, apesar da boa vontade do governo, apesar de ter sido uma definição, porque na hora de aplicar a política, isso passa pelo Banco do Brasil, passa pelo gerente local, passa pelo extensionista da EMATER, que tem uma outra formação, outra cabeça, outras referências, e isso não passa tão rápido. Então, acho que o processo de mudanças políticas depende, às vezes, talvez, muitas vezes mais de como é que você se relaciona no plano local do que você ter uma definição macro que vai ajustar as coisas. Mas, é claro, sempre é bom ter uma posição macro favorável, mas não basta, digamos assim. Apesar da dificuldade que você diz, Brasil é um exemplo muito interessante na América Latina. Não existe em nenhum outro país latino-americano instituições como Embrapa ou como CEPLAC, por exemplo, ou como EMATER ou como Epagri, que são instituições do Estado, que estão organizando cursos na agroecologia. Não há nenhum país na América Latina que as instituições do governo estão interessadas se quer na agroecologia. Então, eu acho que é um ponto de partida apesar de todas as dificuldades. Mas o ponto mais importante é que, com o mudança ou sem câmbio das instituições de pesquisa, os agricultores estão avançando. E esse é um ponto muito importante. E um dos pontos fundamentais da pesquisa agroecológica é entender as experiências bem sucedidas. Já existem experiências Esse que é o grande desafio, entender as experiências bem sucedidas que ainda são em pequena escala e conseguir que elas cresçam. Exatamente. Conseguir se tornarem em escala comercial. Eu acho que o importante não seria polarizar. Porque sem querer se polariza. A agricultura convencional é essa, aquela, que é negativa. Porque a agricultura convencional está aí, está aí porque foi produzida por nós mesmos, pela sociedade que produziu. E se ela tem que avançar, se ela tem que melhorar e incorporar novos conceitos, internalizar custos, é uma evolução que ela fará junto. Agora, ao polarizar, prejudica o progresso das duas. O problema é que a polarização não vem tanto dos agroecólogos nem da gente que está promovendo a agroecologia. A polarização vem mais das multinacionais que promovendo a biotecnologia. Vou dar um exemplo. As multinacionais não interessa. Mas elas estão dominando. Elas têm uma influência muito grande. Por exemplo, todos os pesquisadores, todos os pesquisadores que han feito estudios sobre impactos ambientais dos transgênicos nos Estados Unidos han sido penalizados, crucificados acadêmicamente. Um professor em minha universidade que encontrou que as variedades de milio, crioulo, foram contaminadas por entregenias em México, que publicou Nature, que é um dos jornais mais científicos, mais respeitados, foi penalizado tremendamente por que pressões que chegaram na universidade, não permitiram que este professor seguissem seu cargo na universidade. Então, o que está sucedendo? Que a biotecnologia não somente consiste no cambio de uma tecnologia por outra, mas que é a supresão de um conhecimento por outro. Todos os professores que estão fazendo agricultura mais, não transgênica, mas pesquisas na agricultura básica, aplicada, não estão sendo reemplazados por gente de suas especialidades só, ou entomologia, estão sendo reemplazados por gente netamente na biotecnologia. Então, estão cerrando as opções da sociedade. Já os estudantes na universidade estão estudando somente uma visão. E o que aqui estamos discutindo não é tanto na tecnologia ou outra, estamos discutindo uma visão da agricultura, do desenvolvimento. Você quer uma agricultura de larga escala, controlada, sem biodiversidade, controlada por multinacionais, orientada para a agroexportação, esa é uma visão. Se você quer uma agricultura dominada mais por a pequena escala, que seja biodiversa, que seja culturalmente diversa, que se torne a mercados locales, que seja multifuncional, essa é outra visão do desenvolvimento. Então, a discussão, realmente, quando falam de polarização, é que estamos falando de diferentes visões do tipo de agricultura que queremos para nossos povos. E aí, é quando entram muito fortemente a competir grandes interesses econômicos. nós aqui no Brasil caímos nessa... ao invés de discutir biotecnologia, a gente discute a soja da Monsanto. E nos perdemos nisso. o problema é que, como dizia o professor Javid, é que há 58 milhões de hectáreas de transgênicos no mundo. Estão dominados 60% por a soja transgênica, o resto é milho transgênico resistente a lagartas e um pouco de canola e algodão. Então, que outra biotecnologia estamos falando? Sim, mas deveríamos estar falando dessa outra. Nós nos deixamos polarizados. Não poderá existir essa outra biotecnologia que você fala porque não existe um mercado para criar biotecnologia para pobres, porque os direitos intelectuais de propriedade proíben a las... Se a Embrapa tivesse tido como prioridade alguns anos atrás de investir em biotecnologia... E por que a Embrapa não tem os produtos afuera, no mercado, funcionando para os pequenos agricultores? Deveria ter. E por que não os tem? Está em tempo, talvez. Ao invés de a gente ficar brigando com... Isso sempre terá. Se não pesquisou ainda, vai ter problema com a patente. O dia que ela pesquisar e tiver a sua patente, ela deixa a gente ter. E tem também grandes problemas com os direitos intelectuais de propriedade, porque... O Brasil tem uma Embrapa que poucos países têm uma empresa com escala e com orçamento para enfrentar as grandes... Eu tenho muito respeito por Embrapa e seus pesquisadores. Eu creo que é uma boa instituição. O que passa é que a pergunta é se existe tanto potencial da biotecnologia, por que 58 milhões de hectares no mundo hoje não estão producendo nenhuma tecnologia que sirva para os pobres ou para os pequenos agricultores? começar porque os Estados Unidos e o seu país abandonou, deixou por conta das multinacionais só. Não tem mais pesquisa pública nos Estados Unidos para começar. Professor Altieri, eu aprendi a ler há quase... há mais de 40 anos nos livros de um escritor aqui brasileiro, Monteiro Lobato, e nas publicações dele, que era a principal... a principal luta dele além da defesa da extração do petróleo no Brasil era contra as queimadas. E hoje eu frequento a região onde o professor Wilson tem um trabalho lá com a Associação dos Agricultores nas encostas da Serra Geral de Santa Catarina, onde, aliás, assisti uma palestra do senhor, onde eu assisto todos os finais de semana queimadas feitas pelos agricultores que destroem a mata nativa para produzir carvão para fazer o churrasco das famílias de classe média de Santa Catarina. Isso coincide com outro fator assustador naquela região, que é a região onde nascem os mais importantes rios do Estado, que é a substituição da mata que já foi queimada para virar carvão pela produção de pinos. E eu queria entender como é que é possível enfrentar essa realidade que é a realidade que sustenta aquelas pessoas mal e porcamente, diga-se de passagem, quer dizer, com uma condição de vida muito precária, mas que as tentativas de convencer esses agricultores de que eles têm que abandonar essa prática de queimar a mata nativa, produzir o carvão que vai fazer o churrasco da classe média e plantar pinos por uma produção agroecológica, é uma tarefa muito complicada. não é que se ganha essa batalha. Bom, a primeira coisa é que esse exemplo que você dá é um exemplo que se pode multiplicar por mil em toda a América Latina, em que muitas vezes se culpa a os pobres da destruição do meio ambiente, da floresta, mas os pobres são netamente atores que são empurrados a fazer essa destruição por forças estruturales, por falta de terra, por falta de oportunidades econômicas. Então, se transformam em destructores, mas agentes de destruição, empurrados por um modelo que não lhes dá oportunidade. Então, para solucionar esse problema, o primeiro que tem que fazer é solucionar o problema de raiz. Isso é um síntoma de um problema de raiz, de pobreza, de falta de terra ou de falta de oportunidades. Então, esses agricultores poderiam ter alternativas, primeiro que nada, se lhes dá buenas tierras onde vai ser agricultura, porque temos que pensar que os suelos têm uma capacidade de uso e os suelos de ladera não são os melhores suelos para agricultura, são suelos que devem estar em vegetação permanente. Portanto, por isso, a vezes, em esses casos, entregar buenas tierras aos agricultores, através de uma reforma agrária, através de outro processo, darles capacitación e, ao mesmo tempo, treiná-los na agroecologia e darles crédito e todo esse tipo de outras ferramentas, seria uma alternativa. Mas tem que entender que os pobres destruem os ecossistemas não porque querem, mas que são empujados e a maneira de solucionar o problema é solucionar o problema da pobreza. professor, eu não sei se vou voltar a um ponto anterior que foi levantado pelo Pedro Camargo. Alguns anos atrás, a Fundação Rockefeller organizou uma reunião mundial para responder uma pergunta. Chamou especialistas de vários países, de vários tipos de experiência para perguntar o seguinte, existe alguma em que condições os transgênicos podem ser uma coisa positiva? Era um pouco essa a discussão. Isso porque havia uma, dentro das polêmicas levantadas e aqui na nossa discussão nós estamos discutindo, inclusive essa expressão meio engraçada que às vezes o pessoal da Embrapa usa, o transgênico do bem e o transgênico do mal, quer dizer, o da Monsanto e o da Embrapa e tal. Mas há uma questão preliminar, até a gente discutir, em que condições os transgênicos podem ser positivos? É uma preliminar que eu acho que queria a sua opinião como cientista. O primeiro grande problema que a gente se enfrenta com a questão dos transgênicos é o seguinte, até que ponto existe segurança no uso desses produtos, tanto do ponto de vista da saúde do consumidor e do ponto de vista dos riscos para o meio ambiente? Essa é a primeira questão. Essa questão resolvida, eu acho que a discussão muda de figura, a gente passa a discutir outro tipo de questão. Se os transgênicos não têm riscos reais para o meio ambiente e para a saúde humana, a minha discussão passaria a ser outra. Eu acho que é competitivo ou não é com o sistema ambiental? É mais sustentável ou não é mais sustentável? Eu, nesse momento, não estou pedindo que extinguam, por exemplo, a agricultura convencional. Eu estou competindo, quer dizer, a agroecologia, nós estamos fazendo um processo que competem com a agricultura convencional. Eu acho que a gente pode demonstrar e estamos demonstrando que temos condição de competir se não for uma política pública que seja completamente favorável a sustentá-los artificialmente, o outro modelo. Agora, tem essa preliminar, a preliminar básica que eu acho que é, do ponto de vista científico, eu gostaria que o senhor se manifestasse. É o seguinte, o que se sabe, do ponto de vista científico, sobre risco para a saúde e risco para o meio ambiente? Bom, primeiro que nada, temos que entender que a ciência sobre os transgênicos é inconclusa e debido a várias razões. Uma é que se fez muito pouco pesquisa sobre os impactos ambientais dos transgênicos. As razões são, por exemplo, nos Estados Unidos o 1% do orçamento do USDA, que é o equivalente em Brapa, se dedica a fazer pesquisa sobre impactos ambientais. e a maioria dos estudos de impactos ambientais são estudos que fazem as próprias empresas multinacionais porque os transgênicos nos Estados Unidos são considerados sustancialmente equivalentes aos convencionais, ou seja, basicamente não são diferentes. Então, são, em forma optativa, as multinacionais ofrecem estudos sobre impactos ambientais, como, por exemplo, se afeta ou não afeta as minhocas ou coisas desse tipo. Então, há um problema de que somente sabemos o que estamos mirando. Se você invierte 1% do seu orçamento em pesquisa sobre impactos ambientais, você reconhece somente 1%. Agora, existe o outro problema que mencionou anteriormente, que os investigadores, pesquisadores jovens, professores assistentes dos Estados Unidos que fazem pesquisa sobre estes temas são castigados, não lhes dão a permanência, como passou com um professor em Cornell, passou um professor em Berkeley, passou com um professor em Inglaterra, são castigados. Então, se crea um precedente em que os jovens não estão dispostos a fazer pesquisa em pesquisa em este tema porque o custo personal e profissional é muito alto. Eu acho que esse é um tema muito importante porque está afetando o que nós chamamos a liberdade acadêmica. Agora, existem estudios, os poucos estudios que existem, já são suficientes para poder aplicar o que se chama o princípio da precaução. Por exemplo, já existem evidências científicas e que vai ter impactos em Brasil se você continua utilizando a soia transgênica a los niveis que se pretende utilizar. É de, por exemplo, que o Roundup, o glifosato, actúa como um antibiótico no suelo, inibindo micorrhizas, que são uns fungos interessantes para a solubilização de fósforo, inibindo certos antagonistas que são patógenos que matam as doenças das enfermidades, mas principalmente inibindo a nodulación por o risovium, que é o fixador de nitrógeno e soia. Você tem uma soia que é autosuficiente de nitrógeno em Brasil. Se você elimina ou inibir a nodulación... Nitrógeno. Nitrógeno, perdão. Se você inibir a nodulación, a fixación de nitrógeno com muito glifosato, você vai a sacar a única vantagem, uma das únicas ventajas que tem a soia em Brasil com respeito aos Estados Unidos é que não tem o custo dos fertilizantes. Você vai ter que utilizar fertilizantes. Professor, eticamente, como é que o senhor vê isso, então? A gente está tratando aqui de um interesse de grupos muito pequenos em detrimento da maior parte da população. É assim que o senhor vê? Eu penso que sim. Eu penso que o Brasil tem a grande oportunidade, assim como... Eu me olho isso como um sul-americano, muito solidário com este país, de que você tem a oportunidade histórica de aplicar o princípio da precaução debido aos possíveis impactos ambientais que existem com os transgênicos, de criar um estado livre de transgênicos que não só que vai dar a você uma grande oportunidade no mercado de Japão e Europa, que se você não tome, o vão tomar os chinos. E segundo, você vai transformar no santuário ecológico da humanidade para poder suplir de sementes livres de transgênicos ao resto da humanidade. Porque o problema é a contaminação genética que se está producendo em todos os países e você vai ter a oportunidade de criar aqui bancos de sementes livres de transgênicos que vão poder repopular a humanidade. Professor, eu tive um projeto inclusive da SPTA em Rebouças, no Paraná, e só um grupo de agricultores na pequena região, eles têm 138 variedades de sementes criolas de milho. Qual é a necessidade então de a gente ter uma semente apenas que custe tanto para ser desenvolvida? Bom, o que você está falando é que ocorrem em muitas comunidades na América Latina camponesas onde eles são os guardiães da biodiversidade. Têm cientos de variedades de batata, cientos de variedades de feijão e nós o que precisamos é explorar esse germoplasma, essa diversidade genética e aí já temos todo o material que precisamos. Não precisamos estes transgênicos. Por isso que eu fazia a pergunta no começo do programa. Por que se precisam os transgênicos? Acaso a soya, por exemplo, como falava o professor Javier, tem problemas de pragas que tem que ser solucionados por transgênicos? da biotecnologia? Essa é a pergunta. Não é a soya da Monsanto. Esse é o problema da Monsanto. Por que precisa da biotecnologia? Essa é a questão. Por que precisa da biotecnologia? Aplicando-la em soya, por exemplo. Por que ela precisa? Mas que tem que aplicá-la. Onde ela vai aplicar? Por que se precisa da biotecnologia? Para quê? Para soya? Para milho? Para quê? Professor Miguel, vamos colocar de uma forma clara a pergunta. Não, eu queria saber como a gente vai... Concordo, plenamente é uma situação ideal. Como a gente enfrenta o mercado, como enfrentamos os subsídios europeus para aplicar uma proposta como essa, para tornar concreto uma proposta como essa? Bom, eu penso que você tem que ir com as forças dos consumidores no norte, ou seja, no norte... O consumidor é pobre. Eu estou falando de você exporta, certo? Porque a gran entrada, a gran renda de Brasil, da agricultura brasileira, o gran éxito que há é a exportação. Os consumidores do norte, onde você exporta, estão adquirindo um nível de consciência muito grande em que estão começando a pedir cultivos livres de transgênicos. Não com transgênicos, livres de transgênicos. Já, por exemplo, em California, existem condados onde a gente já votou por referêndum de que são livres de transgênicos. com dados completos em que os consumidores alcançaram um nível de consciência e disseram que não queremos mais cultivos transgênicos. Então, você não só vai ter uma oportunidade de mercado muito grande. O senhor acha que o Brasil funciona? Tem uma proposta do ministro da Agricultura. Como a gente tem o problema do contrabando da soja transgênica, ela entra aqui e quase impossível o governo segurar isso, de fazer zonas de exclusão, que a minha pergunta é o senhor é a favor de zonas de exclusão onde se plantar... para mostrar que a soja é viável? Bom, eu sou primeiro que nada a favor do moratório de transgênicos em toda a América Latina e, segundo, eu acho que a única maneira de garantir a possibilidade de criar uma agricultura sustentável é criando zonas livres de transgênicos. Por exemplo, eu estava com o secretário da Agricultura de Paraná, onde eles têm uma posição sobre este tema, porque a única maneira de garantir essa possibilidade de criar uma agricultura livre de transgênicos é criando grandes zonas livres. O mercado não pagou um centavo a mais pela soja livre de transgênicos nesse período todo. Nós vendemos... Não pagou. Não pagou. A cotação é exatamente igual. Não pagou para os agricultores. Não pagou. A soja não. Os grãos não. O interessante deste debate é que nós estamos defendendo a agricultura convencional. Eu não estou defendendo a agricultura de soja ou de milho ou o que seja convencional. Livre de transgênicos para mim significa um sistema agroecológico de produção alternativo que não utiliza pesticidas nem agrotóxicos nem transgênicos nem também segue o modelo da agricultura orgânica de substituição de insumos. Estamos defendendo uma agricultura que seja biodiversa, socialmente justa e o mais importante capaz de generar seu próprio funcionamento através de relações ecológicas que permitem que estes sistemas sejam viáveis econômicamente. Professor, o nosso tempo está acabando e tenho uma última pergunta para o senhor. É evidente que o senhor não é apenas um cientista e o senhor é um militante dessa causa. Não é um cientista lá inserido na sua cúpula científica distanciado da realidade. Como é que o senhor foi parar nessa militância e o que é que faz com que o senhor persista nisso? Bom, eu penso que primeiro é que tem que reconhecer que a ciência não é neutra. Ou seja, a gente que diz que a ciência é neutra, verdadeira e universal realmente está prestando-se para ser utilizada por um sistema. Primeiro que nada eu penso que a ciência tem que ter uma função social. Eu estou comprometido com uma visão da agricultura, uma agricultura que seja, como eu disse, como eu disse, viável econômicamente, socialmente justa, que está por os pobres, que está por a segurança alimentária, que está por a conservação da biodiversidade. E para isso, você tem que tomar uma posição, não necessariamente uma posição política, partidista, mas sim uma posição em que você se compromete com um modelo de desenvolvimento sustentável que brega por uma agricultura socialmente justa, produtiva, ambientalmente sana. Então, para mim, é muito sencillo. Ou seja, minha ciência tem que ter uma função social por uma sociedade maior, porque o planeta não está em boas condições e precisamos realmente alternativas urgentes, não só para os pobres, mas para todo o planeta. E eu penso que essa é minha missão, assim eu vejo. E muita gente considera que essa posição é anticientífica, é antiprogresso. E não é fácil estar em uma posição assim como o professor, mas eu penso que você tem que seguir seu caminho e suas inquietudes e seus ideais. Muito obrigado, professor Miguel Archeri, obrigado aos nossos entrevistadores e a você que está.